Para quem tem essas travinhas original ainda, não utiliza braçadeira, vou ensinar uma maneira prática de colocar ela de volta. Porque para tirar, forçou aqui e ela sai. Agora para colocar ela de volta, é simplesmente arrumar uma chave de fenda e um alicate. Vou pegar aqui. Pronto. Beleza? Simples e objetivo. Bacana? Pronto. Agora, colocar aditivo. Mas fica mais essa dica aí, de como colocar a braçadeira original da linha Fiat, com um alicate e uma chave de fenda. Basta colocar aqui e forçar. Basta colocar aqui.